Boa tarde. Perceitando aqui todo mundo. Olá, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, professora. E aí, Débora? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Oi, professora. Olha o fone de ouvido que minha vó comprou para mim. Cadê? Olha! Que lindo. Vó é coisa boa. Vó é tudo de bom. Professora. Família, né? É tudo de bom. Verdade. Oi. Professora, ontem eu fui numa festa, lá tinha uma piscina, que era a festa da minha prima. Ela foi fazer oito anos. Aí, ela tinha piscina e tinha um bolo pequeno. E esse bolo pequeno, todo mundo comeu. Mas, tem um grandão ainda sobrando. Opa! Manda um pedaço para o professora Graça, hein? Tá bom. Professora Graça gosta de bolo de aniversário, viu, Dabi? Ô, gente, tá calor aí? Porque aqui tá calor, viu? Não, professora. Aqui tá muito. E muita, professora. Eu tô derretendo aqui. Eu também. Hoje eu vou tomar meu mito cheio e vou terminar de tomar. Não esqueça da água, não, hein? Hoje eu vou tomar a água. Vou desviar, não vou comprar açaí. Oi, Dabi, Léo. Aqui tá um pouquinho. Aqui tá calor. Pois é, não esqueça. Não pegue água, não. Eu tenho a música. Eu pareço muito de água. Professora, eu tô virando sorvete derretido. O sorvete até derretiu. Ô, professora, eu tô querendo nadar nessa praia da mel. Também. Ô, Rafael, você tá de cabeça pra baixo. Rafael, você tá de cabeça pra baixo. Meu Deus. O que é que esses ônibus ficam agora? Ô, pessoal, a internet hoje vocês viram como é que tá, né? Travando toda hora, né? Tá bem ruim, viu? Tá bem ruim. A minha tá caindo. Aí, por aí, na casa de conversa também tá. Oi, Caleb. Tá muito ruim a internet. Fala, Caleb. E a minha tá caindo. Oi, Caleb. Eu e a minha mãe vai viajar dia 16. Já o quê? A gente vai viajar no dia 16. Ai, que delícia. Viajar é tudo de bom, né, gente? É muito bom viajar. Eu viajei. Apoio tudo atrás. Ah. E vem as férias aí, né? Todo mundo viaja nas férias. A mãe não deixa nem eu sair de casa, professora. Como que eu vou viajar? A mãe não deixa eu nem sair de casa, nem pra ir pra casa da minha madrinha. Ah, tá tipo... É, minha filha. Porque ela tá cuidando de você, né? Aqui. Pra não pegar a corona aí sozinha, não. Pra mim. Peguem aí, por favor, o livro 4, na página 196. E eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Então, a partilha aí. Professora. Professora. Vamos compartilhar uma tela e falar sobre ela, tá bom? Beleza? Então, espera aí. Professora. Oi. Deixa eu te falar. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra senhora. Tipo assim, eu não vou acompanhar as aulas com as camisas da escola, por causa também eu tô na casa da minha tia. Era pra mim ficar aqui, é pra mim ficar com a blusa do colégio. Mas minha mãe deixou eu aqui, por causa que eu queria ficar aqui. Aí ela me deixou. Aí, desculpa por não tá usando as camisas da escola. Tá bom, meu querido. Claro que eu desculpo. Claro que eu desculpo. Né? Ainda mais que você deu uma justificativa ali. Bem bacana aí, né? Parabéns aí pela sua postura de respeito. Isso se chama respeito. Viu? Parabéns. Professora, mas eu não sei que dia eu vou usar a blusa da escola novamente, porque eu vou ficar aqui um pocão de dedos. Tá bom. Beleza. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem, ó? Oi, oi. Fala, Ana Sofia. Ana Sofia, fala pra eu começar. Eu ia perguntar que página que era. Página 196. Não é pra ler. Ninguém vai ler hoje. Porque a professora Graça precisa falar de um monte de coisas aí. O que vem a B2. Então, hoje, ninguém vai ler, tá? Professora. Fala, Rebeca. Professora. Peraí só um minutinho. Fala, Rebeca. Ô, professora. Minha mãe, ele estava ainda mal organizando aqui em casa. Aí tem um monte de negócio velho lá. Aí minha mãe achou um mouse, porque ele é um telefone, junto. Olha. Que interessante. Piciona, ó. Ó. Que bacana. Ele é um mouse, mas é um telefone. Ó. Que chique. É. Que chique. Peraí, mostra de novo, Rebeca. Eu tenho algo assim. É um mouse. Mostra, Rebeca. Que isso? Olha. Não, hein? É novo, Rebeca. Vamos, Ana. Que agora eu vou... Deixa eu ver. Fala, Ana Mel, que eu vou lutar todo mundo. Nunca vi isso na minha vida. Agora ela já mudou, tá? Eu vou lutar todo mundo pra eu começar. Professora. Professora, aprendi a falar meio que chique. Oi. Oi, Ana. Posso falar? Lembra que eu te falei que minha mãe não foi no dia, porque ela não está... Ela está muito ocupada, porque ela tem um ateliê aqui. Ela é... Faz laço e tudo mais. Aí ela está muito ocupada, porque ela tem vários alimentos aqui, né? Aí tem que organizar tudo e tudo mais. Aí ela não foi lá. Ela foi na última sexta-feira que pediu pra entregar as provas. Então eu ainda estou com a VG1, eu já acabei tudo. E eu vou entregar na próxima. Não, mas vai ter plantão, tá? Então eu vou pegar ainda a próxima da VG2. Então vai demorar pra eu fazer as provas, pra esse cara eu corrigir. Tá bom, minha amiga. Tá bom. Obrigada aí pela justificativa. Então vamos lá. Vou só ouvir o Caio agora. Os dois caem e vou começar. Fala, Caio. Caio Henrique, primeiro. Professora, pode deixar. Eu vou perguntar pra eu gravar as minhas eras. Ah, tá. 196, tá? E agora, ó. Todo mundo aí aguardando, que agora eu vou... Fala, Caio. Professora, é que livro? É o livro 4, tá? Livro 4. Baixa a mão. Vamos lá. Então agora eu vou mutar todo mundo, né? Número 4, página 196. E eu vou compartilhar uma tela com vocês. Professor. Bem, nós vamos falar sobre hoje, em ciência, sobre o universo. Quem nunca ficou, né? Nunca teve... Quem nunca... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu aceitar o Gabriel. Quem nunca ficou olhando para o céu e ficou imaginando como que foi criado esse universo. Assim também, assim como nós, os antigos também ficavam admirando o céu e querendo saber como é que apareceu o universo. Então, o céu, ele sempre despertou em nós curiosidade. E aí, levou algumas pessoas a pesquisar, a procurar saber mais sobre esse universo. Bem, as especulações sobre a natureza, ou seja, o pensar como tudo, como a natureza do universo foi feita, ir a tempos históricos. E aí, a gente vai ver o seguinte, que a astronomia é frequentemente considerada a ciência mais antiga. Por que ela é mais antiga? Porque desde a antiguidade, as pessoas ficavam procurando saber sobre o céu. E ele vem sendo usado desde a antiguidade para montar mapa, calendário e relógio. Então, olha aí para você ver. Quem nunca fez igual essa menina aí, ó? Peraí, deixa eu agarrarzinho. Quem nunca fez igual essa menina aqui, que ficou olhando para as estrelas e fez pedido. E ficou sem saber, né? O que que... Para que que servia? De onde que vinha? E como tinha sido criado o universo. Fala, Davi Daniel. Davi? Davi Daniel? Vai, cadê ele? Davi? Alguém está riscando a minha tela, eu já sei quem que é, pode parar. Pode limpar a tela agora. Pronto, já limpou a tela. Isso, obrigado. E não risquem a tela, por favor. Se não, vai tampar aí, eu vou ficar sem... Vamos saber. Fala, Davi Leal. Davi Leal. Aqui, professora. Eu só queria... Eu só queria te falar duas coisas. Então, a sua câmera está travando muito. E quando a pessoa for usar o fone, não precisa ficar usando esse negócio para falar. Esse negocinho aqui, pôr na boca para falar. Se você falar assim, normal, você já consegue falar. Tá. Ô, Davi, desculpa aí, mas a internet está muito ruim. Mas essas imagens também vão ficar gravadas, tá bom? É porque a internet está muito ruim. Tá bom? Obrigada, viu, Davi, pela colaboração aí. Davi Daniel. A sua voz não está saindo, claro, do microfone. Professor, eu estou me escutando agora. Melhorou. A gente fala... A gente fala... Sabe a primeira página que você mostrou nessa compartilhação de tela? Ah. Então, lá estava escrito Universal... Tituando alguma coisa. É, eu esqueci de mudar. Espera aí que eu vou mudar agora, tá? Eu vou mudar aqui. Obrigado, viu? É. Obrigada. É porque eu esqueci de pôr o quarto. Espera aí que eu vou mudar agora. É aqui, ó. Obrigada, viu, Davi? Pronto. Então, vamos lá. Então, quem de nós... Ô, Rebeca Pietro, Maria Eduarda Ciliano, vocês vão esperar um pouquinho até eu terminar de falar aqui, tá? O que que acontece? Depois, quando eu fechar a tela de compartilhamento, aí eu vou escutar cada um. Ô, Maria Eduarda, talvez você queira saber qual livro e qual página. O livro é o quatro e a página é 196. E a página é 196, tá? Livro quatro, página 196. E aí a gente fica pensando, né? Quantos de nós já não ficamos aí igual essa menina aí, olhando para as estrelas, em contemplação, contemplando o universo, querendo achar explicação para tudo aí do universo, certo? Beleza? A gente vai ver o seguinte, que nós vamos ter, dentro dessa questão aí do universo, os ciclos e a percepção da passagem do tempo. É através dos ciclos que a gente sabe, dia e noite, meses, ano. As pessoas antigas se guiavam pelas estrelas, né? Ou seja, elas se guiavam pelo universo. Beleza? Vamos aqui. Bem, aí vocês vão ver o planeta Terra, tá vendo aí o planeta Terra? Num desses ciclos aí do planeta Terra, nós temos aí a questão da rotação do... Como é que fala? Do planeta Terra. Então, é isso aqui, ó. Eu tenho um eixo imaginário aqui, né? Esse eixo aqui. E a Terra gira em torno desse eixo. Então, ela vai girando em torno do eixo, tá? E aí, é onde a gente vai formar o dia, é o que a gente chama de dia e noite. Os planetas e satélites, eles naturais também giram assim. Oi, a Maria Eduarda Siriana, eu já atendi. A Rebeca daqui a pouco, eu atendi todo mundo. E aí, o que a gente vai ter aí? Tá vendo essa primeira imagem aqui? Nós temos um... Parecendo um desenho animado, né? Noite e dia. Aqui a Terra girando em volta do seu eixo. Ó, ó o eixo aqui, ó. Aqui e aqui. E aqui ela vai girando em torno desse eixo. E aqui nós temos o movimento da Terra, que é o movimento de rotação, que é que traz o dia e a noite. Ou seja, ele demora 24 horas para fazer essa volta aqui, ó. Então, aqui, quando ele gira, né? Os raios solares estão neste lado aqui. Então, aqui é dia. Do outro lado é noite. Depois, ele gira de novo. Onde era noite, fica dia. E onde era dia, fica noite. Bom? Então, esse aí é um dos ciclos que servia para mostrar a questão do tempo. Uma coisa bacana que eu quero mostrar para vocês, porque nem em Neto Santos os outros teve relógio, não, viu, gente? Esse aqui é o chamado relógio do sol, né? Tá aí na página 197, tem aí uma representação do relógio do sol. Na página 97, não. Na 200. Esse relógio do sol aí, o que que acontece aí? Ele era o relógio que servia para marcar dias e noite. E aí, vocês vão ver aqui a sombra, eram as pessoas, os antigos, se orientavam pela sombra deste relógio aqui. Bom? Vou agora ouvir algumas perguntas e voltar aqui para o nosso compartilhamento. Pietro, se for da matéria, se não for da matéria, nós vamos perguntar depois. Tá bom? Combinado? Pietro. Pietro, não estou te ouvindo. Pietro? Professora? Oi? Eu posso ir no banheiro? Pode, pode ir lá. Ah, eu não estou conseguindo falar porque meu fone está travando de vez em quando, tá bom? Tá bom, pode ir. Davi Leal, depois eu falo com o Gonçalves. Davi Leal. Ô, professora, que dia que esse relógio foi criado? Esse relógio, ele é muito antigo. Ele data aí, mais ou menos lá de mil, tem uns que são de 1857, tá? Não é o caso desse aí, mas eles são bem antigos mesmo, bem lá da antiguidade mesmo, tá? Mais uma coisa. A minha mãe me está perguntando que dia que é para entregar as provas. A VG2? VG1. A VG1 já tem, já vai estar, já está no post da escola novas datas para entrega e pegar a VG2 depois, tá bom? Fala com a mamãe, que já foi postado datas de atendimento da escola, tá bom? Peraí, já foi entrega a VG1? Teve gente que entregou no plantão que teve lá semana passada, tá bom? Teve gente que entregou, já tinha terminado e entregou. Quem não entregou, vai entregar nesse plantão agora, que é dia 13, tá? Ah, tá. Então tá bom. Davi, Daniel. Eu ouço. Sim. Deixe-me falar. Oi, Fabi, meu elogio do senhor. Em outra matéria, na página 3, ela... Deixa eu te falar. É verdade que o sol se encontra com a lua, pode ouvir uma explosão? Repete pra mim, por favor, com o microfone, porque sai um pouquinho baixo. Isso. Professora. Isso. Sabendo resumir três, você falou? Se o sol se encontra com a lua, pode ouvir uma explosão? Não. Tem um eclipse lunar. Lembra lá do eclipse lunar? Não há uma explosão, tá? Não vai haver uma explosão, tá bom? Beleza? Então tá bom. Maria Eduarda Siriane. Pietro, você está riscando a tela. Seu áudio está picando mesmo. Eu só ouço você falar professora. Não estou ouvindo o resto. Seu vídeo travou. Ô, professora, posso falar uma coisa? Quem? Eu, Davi, Daniel. Fala. Deixa eu te falar. Também eu queria falar uma coisinha aqui sobre aula online que não é sobre resumir. Mas só faltou só aqui no cronograma, está mostrando assim, do Zoom, está mostrando que só falta 10 minutos e 10 segundos. Pois é, então, obrigada. Foi ótimo você ter me falado, porque eu agora vou continuar aqui mostrando. Depois, no finalzinho, ainda é tempo, a gente vai para as perguntas, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui as fases da lua. Olha a lua aí, né? A gente fica à noite olhando para a lua, a lua linda, maravilhosa. Então, nós temos aí as fases da lua, a lua cheia. Toda a face da lua está voltada para a Terra e ela fica iluminada. No caso aqui da lua crescente, ela é muito parecida com a lua minguante, que é essa lua de baixo aqui. O que acontece com a crescente? A outra metade da lua fica iluminada, tá vendo? Essa aqui está escura, essa de cá iluminada. E no caso da lua minguante, metade da face da lua está voltada para a Terra e aí ela fica iluminada. No caso aqui da lua cheia, da lua cheia não, nós já falamos da lua cheia, que fica toda iluminada, tem aqui a lua nova. É a face da lua voltada para a Terra. Por causa desse fato dela estar voltada para a Terra, ela fica toda... Nós conseguimos enxergar a lua nesse período, quando ela é nova. Olha aqui que legal. Olha, no início dos tempos, o que acontecia? Falava-se que um dos modelos para a questão do universo é que era geocentrismo. O que é o geocentrismo? É a Terra é o centro e as estrelas e planetas rodavam em torno do Sol. E aí depois vem esse segundo modelo aí, que é o aceito até hoje, que a Terra e os outros planetas e estrelas giram em torno do Sol. Então, no heliocentrismo, o Sol é o centro. É o centro e em volta, né? Girando em torno dele, em forma elíptica, estão os outros planetas e as estrelas. Deixa eu ver aqui. Primeiro aqui o geocentrismo, né? Primeiro o geocentrismo, a Terra no centro e os planetas e as estrelas em volta da Terra. Esse aqui era o modelo em que a Terra era o centro. Já aqui, que eu mostrei anteriormente, o Sol é o centro dessa galáxia aqui. Olha a comparação aqui. Espera um pouquinho, Davi Leal. Olha a comparação aqui. Nós temos aqui o heliocentrismo, onde o Sol é o centro e os planetas em volta. E aqui nós temos o geocentrismo, que era anteriormente, a Terra no centro e os planetas girando em torno dele, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento. Isso, pronto. Vamos lá agora. Ana Sofia. Um por um agora. Ana Sofia. Professora, lembra aquela primeira parte que você falou que as pessoas se orientavam pelas estrelas? Que as pessoas o quê? Se orientavam pelas estrelas. Sim. Como é que eles fazem isso? Sendo que eles tinham milhões de estrelas no céu, qual é a orientadora deles? Eles se orientavam pelas estrelas através das observações, da mudança das estrelas. Mais para frente, nós vamos ver os desenhos que são formados com as estrelas e que serviam de orientação. De norte, sul, leste, oeste. Você lembra lá da história de Davi, que foram orientados pelas estrelas? Exatamente isso, tá? Mas hoje em dia, nós temos aí vários objetos para nos orientar, principalmente GPS. Não é mesmo? É. Então tá bom, deixa eu ir aqui. Ana Mel. Muito obrigada. De nada. Ana Mel. Professora, como que as estrelas formam o... Ai meu Deus, esqueci o nome. Aquele negócio que ele faz o desenho e fala que é uma... Ah, constelação. Ah, tá. Elas são formadas ali, notoriamente. Não depende da gente. Elas se formam aí no espaço aí. E depois nós vamos ver como que são esses desenhos aí. E nós vamos ver também que nós fazemos parte da Via Láctea, tá? A Via Láctea aí é a nossa galáxia. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem sabendo. A semana, os meses, tudo é orientado pelas fases da Lua, ó. Fala, Rebeca, que já tem um tempão que tá querendo falar. Rebeca. A professora, é que eu já queria falar mesmo, é quando você compartilha a tela, aí aparece... Tipo, na hora que você tá compartilhando na tela, quando alguém abisca, aparece o nome. Aí dá pra saber quem que ele tá abiscando. É, eu vi lá. A pessoa já desmanchou, né? Não vai fazer mais. Obrigada aí, Rebeca. Obrigada. Davi Leal. E depois o Luca. É a nossa aula que tá acabando. Luca. É, Davi primeiro. Professora, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, naquela hora que você viu minha mãe, é por causa que ela tava passando a tomada aqui no meu machucado, que eu machuquei de bicicleta hoje. Ô, meu Deus. Mas vai ficar bom. A mãe já tá cuidando, meu filho. Mãe, é tudo na nossa vida, né? Ai, de nós, né? Essas mães maravilhosas que nós temos. Eu queria perguntar mais uma coisa. Essa videoaula... A videoaula vai acabar agora? Daqui a um minuto. Ah, tá. Tá bom? Eu acho que eu tenho que ir no dentista 4 e... 4 e meia. Tá. Vai acabar agora e aí depois nós temos uma 3 e 20, tá bom? Tá. Aí ela termina 3 e 45. Acho que dá tempo de você ir no dentista tranquilo, tá? Tá. Obrigada. Fala, Lucas. Lucas? Professora. Oi. Eu sempre achei que o universo era cada segundo do tempo. Olha. Um segundo passava era um outro universo. Obrigada. Agora tirou sua dúvida, né? Pessoal, anotem aí a atividade aí, o para casa, por favor. Página 228 a 230. Página 228 a 230, ok? 228 a 230. Bom? Então, 3 e 20 nós voltamos para a nossa aula de ética, certo? Beleza? Então, uma boa tarde para vocês, um bom lanche. Daqui a pouco nós estamos de volta. Ah, peraí. Emanuele, fala comigo, que eu queria falar com a Emanuele. Emanuele? Seu som tá picando. Tá saindo não, Emanuele? Não tá saindo não. Então, olha só, caiu aqui. Emanuele, vê se você arruma seu microfone no segundo horário e você me fala o que você ia me falar, tá bom? Então, fique com Deus. Até daqui a pouco. Emanuele, vê se você arruma seu microfone no segundo horário e você ia me falar com o que 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 você ia me falar com o que